Ei, você que não é evangélico, que infelizmente está enveredado pelos caminhos da cachaça e das drogas Ei, é com você que eu estou falando, não finge que não é com você Quando é que você vai cansar dessa vida? Onde é que você vai sair dessa? Eu tenho certeza que você já deve ser chegado num ponto Onde já percebeu que você entrou numa furada Quando é que você vai pedir ajuda? Ah, mas a minha família não me aceita mais, procure um pastor Procure uma igreja Porque sempre há alguém de Deus para nos ajudar Nenhum ser humano está desamparado debaixo do sol Deus sempre levanta alguém Para nos estender as mãos Quando é que você vai sair dessa vida? Eu posso dizer porque eu já passei por isso Você pode dizer que você é enterado, que você é cabeça para quem não conhece Mas para mim que conheço, eu sei que você, como eu fui, está numa estrada de idiotas Porque eu fui um idiota Eu acreditei que isso prestava para mim E eu tenho certeza que quando você bota a cabeça no travesseiro Você já começou a cair na real Tira a sua onda, bota a sua pose Mas você sabe que você entrou numa furada Você sabe Você sabe que o que você está fazendo com seus pais É desumano Prefere ter crédito com esse pilantra, esse bandido que você anda Do que considerar pai e mãe Prefere ouvir conselhos de marginais Do que ouvir conselhos de pai e mãe O que é triste é que às vezes são crianças E já está nessa vida de idiota E eu falo isso Não pense que é querendo te agredir É porque eu passei Eu sei como é E eu tenho certeza absoluta Que se você ainda não caiu na real, vai cair E você vai descobrir que quem te colocou nessa estrada Foi o diabo, como eu descobri E é por isso que eu procurei uma igreja Porque Com o comportamento Que eu estava vivendo Os meus pais não queriam mais conta Porque não tinham mais força A minha família fugiu de mim Porque eu só entrava em casa pra gritar Falar alto, chutar a porta E às vezes até pra roubar Pra usar droga Pra fazer bonito Pra um bando de pilantra que eu andava Ou você quer me dizer que esse seu amigo não é pilantra Claro que ele é pilantra Porque se ele não fosse Ele jamais lhe aconselharia pra você usar drogas E eu entrei nessa conversa de gente ruim Acabei destruindo a minha convivência Como são de gente boa Pra ficar andando pelas ruas Parecendo um maluco Parecendo uma pessoa possuída pelas trevas Porque quando o cidadão se marginaliza Ele começa a se parecer com o diabo Ele vai perdendo A imagem e semelhança de Deus E vai adquirindo a imagem e semelhança De Satanás É por isso que você que usa droga Faz tanta questão Que as pessoas sintam medo de você Porque a semelhança de Deus Não mete medo em ninguém Sai dessa Sai dessa vida Ainda dá tempo Olha aqui o que Deus fez comigo Ou você um dia vai descobrir Que esse caminho é um caminho do diabo Ou infelizmente vai acontecer com você O que aconteceu com meu irmão de 20 anos Vai ser fuzilado pela polícia Pelo menos honre o Senhor Pense na tua mãe Se você não tem mãe Pense em quem te criou Pense Pense Não é possível que não exista Uma pessoa na face da terra Que não merece a sua consideração Não é possível Deve existir alguém na terra Que algum dia você pare Em algum momento você para e pensa E diz Poxa Eu gosto de verdade de fulano Eu gosto de verdade de ciclano O inimigo quase me roubou de Deus Falsas alegrias e falsas vitórias Procure uma igreja Falsas glórias Como um pedaço de cana Ele me mastigou E em bagaços me arrastei até a igreja Procure uma igreja Onde encontrei Jesus 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 Cristo Jesus Cristo A fumaça do demônio alucinou-me E a coisa branca Arrastou-me até a miséria Foi Foi sim Eu me lembro Eu acordei nesse dia Quatro e meia da manhã Angustiado E não consegui dormir mais Eu disse Meu Deus O que é que está acontecendo? Eu era viciado em drogas Ainda não estava viciado em cocaína Estava viciado em maconha Viciado em cachaça Viciado em cigarro E quatro e meia da manhã O espírito da tristeza Invadiu o quartinho Onde eu morava Eu acho que na época A mulher que eu vivia Já tinha ido embora Eu saí um dia para trabalhar Quando eu voltei Não tinha nem um copo Dentro de casa Para beber água A mulher parou um caminhão Na porta Botou tudo e foi embora Porque viver com drogado É problema Viver com drogado É complicado O drogado Viciado O grande amor da vida dele É a droga E nesse dia Eu acordei Quatro e meia da manhã E fiquei andando De um lado para o outro Dentro de casa De repente Alguém bateu na porta Seis e meia da manhã Quando eu abri Aí me disse As notícias Não são boas Eu disse O que foi que houve O seu irmão morreu Atiraram na cabeça Nas costas Na barriga No braço No peito Acabaram com ele A coisa foi feita De uma maneira Que não houvesse chance De sobrevivência E o pior Nessa história toda É você ter que encarar Os olhos De um pai Que passou por isso Isso é que é triste Eu lembro dos olhos Do meu pai Eu não me lembro De ter visto Em toda essa minha trajetória 45 anos de vida Um olhar mais triste Que o olhar do meu pai Quando sobra a notícia Que o meu irmão Havia sido Fuzilado Ele sendo um policial Porque meu pai É policial civil Criou a gente Numa doutrina segura Investiu tudo O que ganhou Nos estudos A casa Que os meus pais moravam Levou mais de 15 anos Para ser construída Primeiro a gente Morava em uma de barro Aí a chuva derrubou Construímos uma de bloco Entramos para morar Sem porta Sem piso Eu via meu pai pouco Porque ele trabalhava De manhã De tarde e de noite Era motorista de táxi Era motorista de ônibus Trabalhava na polícia Fazia segurança Quando meu pai Passava mais tempo em casa Era quando o corpo Não aguentava E ele tinha que ficar Internado alguns dias E aí de repente Depois de tanto sacrifício Você recebe a notícia De que um filho morreu Porque simplesmente Resolveu abandonar O convívio familiar Para virar Para virar pilantra Você vê nas escrituras Também o povo Saiu do deserto Com mãos fortes Deus trouxe pragas Mostrou ao povo Do Egito E ao povo de Israel Que ele estava ali presente O povo vai pro deserto E na primeira dificuldade O povo sente saudade Do chicote de faraó Porque O cidadão que tinha Uma vida boa O cidadão que tinha Uma vida abençoada Tinha dinheiro Carro Casa e perdeu tudo E sente saudade E sente saudade Dessas coisas Eu entendo Quem é que já teve Um carro zero E não sente saudade Quem é que já teve Uma casa boa E perdeu E não sente saudade Quem é que não sente saudade Do tempo que poderia Colocar os filhos Numa escola melhor Só Que o povo de Israel Estava com saudade Da cebola Do chicote Porque o que é Que eles tinham lá É como as vezes Os filhos Nasceu num lado De pobreza Mas teve Proteção materna Você Bebeu leite materno Seu ingrato Alguém levou você Pra emergências De hospitais Quando você era criança E agora você Simplesmente esquece tudo E volta pro Egito Vira bandido Sai dessa vida Sai dessa vida Eu não tive forças Nem pra ir do enterro Porque eu também Estava marginalizado Pouco tempo depois Eu tive que ir embora Porque eu não suportava mais Olhar pro meu pai Que já havia perdido Um filho E agora estava Na iminência De perder outro Porque pra mim Do jeito que eu me tornei Viciado Já vomitando sangue Já tirava cocaína Com sangue Pingando no prato Pra mim não tinha Também mais jeito Até que um belo dia Como aconteceu Na vida do meu irmão Aconteceu também comigo Um crente bateu Na minha porta Um crente Uma senhora Ela deveria ter a idade De ser mãe da minha mãe E ela me dizia Meu filho Eu gostei tanto de você E a única coisa Que me fazia Abrir aquela porta Pra aquela mulher Falar comigo Domingo de manhã cedo Eu drogado Era o fato De eu perceber Que ela gostava de mim Eu tenho certeza Que alguém gosta de você Sai dessa vida Meu irmão Sai dessa vida Um belo dia Eu procurei uma igreja E olha só O que é que Jesus Fez comigo Meu amado Olha só O que é que Jesus Fez comigo Quer deixar Deus Mudar a sua vida Quer deixar Deus Mudar a vida Da sua família Através de você Quer deixar as coisas Acontecerem diferentes Dentro da sua casa Dentro da tua parentela Dentro de você Você algum dia Já desejou ser uma pessoa melhor Deixa Jesus fazer isso Você quer? É de verdade mesmo Que você quer? Porque me resgatou Porque me trouxe aqui Se contra o céu peguei E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Porque me queres tanto assim Diz o Senhor Se é de verdade venha 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 Te fazer só medo Você que está afastado do evangelho Volta hoje Eu quero te envolver em meus mistérios Serios Serios